Música 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 Não é só acionar, precisa de ler não, tem que ler aqui, porque a gente, a defesa do modelo, muda a forma de acionar, querendo? Vem a minha sala. 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 Se eu pudesse aqui na balsa, se eu pudesse enlogar, o nosso senhor tem que ter filado aqui. É. A barra lá dentro, gente? Lá também. Vem a minha sala. Não, enquanto vocês... Vem a minha sala. 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 Vamos colocar só o prima do nobo aqui nesse papel que é para a gente fazer os al melodras que a mar selection do saco, do centro de disproxxcar. Não dá mais pra ver. Não dá na Contrax 1952, né? Mas vai fazer uma reserva. Coloca caros. E o falso é o primeiro-cinado. Mentira prioridade e talvez. Vem a minha sala aqui. Retira a tampa. Levanta a argola. mış! Vem a alta. Leia de lá pra dentro Leia o primeiro e depois Leia de lá pra dentro Retire a tampa Faz forte assim que nem um ombro Levante a argola Isso aí tem que treinar mais Levante a argola e puxe o exercício de casa Não E aí vai ter uma coisa A mente tem um ativismo Ecologicamente correta Mas não pode A gente pode dar um biotecista aqui Que tem poucos nesses E não é bom Ok Vamos lá Cuidado esse tipo de cará Vamos ter que treze Vamos ter que treze É que vai dar isso Opa 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 Não 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 Eu acabei de falar que não está pra olhar Viu por que que o aluno não faz? Nunca olhar pro cirotec Entendeu senhor? Olha como eu olhei Não Vamos lá Vamos lá Beleza Senhor Estamos aqui pra aprender Fazer a forma correta Ele errou, errou Aciona Aqui ó Puxo E aguardo O retardo Deixa em 1, 2, 10, 10 Nada de olhar Não se olhe não Não se olhe não Não se olhe Não se olhe Não se olhe Não se olhe O cara Porque o cara tira o foguete e chove na mão Então Não se olhe Puxo Não Não Possível o objetivo de acionamento Fáceis 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 Se eu fizer o que ele fez aqui e errar, olhei aqui, ou até que... Se eu fizer o que ele fez aqui e errar, olhei aqui, ou até que... Se eu fizer o que ele fez aqui e errar, eu vou ter alguém? Pode, só pode. Então, o que ele está na posição? Qual que é o que eu faço a cena de foguete aqui? Que tem área urbana, que tem área rural, não se pode usar esse tipo de foguete. Que pode causar um acidente, de frente. Ok? Então, involuntário é isso. Então, faz o procedimento como se tiver. Detalhe. Alguns foguete, às vezes, vem com barmanche. Esse aqui é assim, ó. Vê que você precisa puxar a esquerda. Pura. É? 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 Dá pra subir, né? É? 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 Olha bem. Você está dando uma balsa, quando você abriu, e isso faz quase impossível de acontecer. Não, não vai ter impossível de um dia você achar uma balsa mohando em alto mar, perderam em algum navio, numa ilha. Já chegou numa ilha e aí tinha uma balsa encalhada. Enquanto estava ali bem, mas pode ser acionado. Mas para você não funcionar, né? Não tem um risco que ele explodir mais forma, mas ele perde, normalmente ele perde e não tem mais espaço. Aconteceu, tem um risco que ele sabe que faz um risco, segurança foi para a demonstração, em vez de administrativa ele fez para o lateral. Tá. Entendi. Já entendi. Já entendi. Entendi. Esse irmão, ele pega e compra um material já em um local que você pegou, porque ele sempre montou da balsa, trouxe o material para sair até para dentro. Não, ele fez as coisas que você quer fazer, né? Acionou, entendi, ele subiu para a queda e foi para o lateral. Tá, tudo bem. Olha bem. Esse foguete aqui não tem como ir para o lateral e ele, só vai para o lateral sem ele errar a mão. Agora, o que ele disse, ele é a mão do que ele fez aqui, ó. Ele acionado, né? Ele vai botar para... Ele vai trocar, ele vai trocar, ele vai trocar com ele para o lado. Agora, mesmo sendo vencido, você na verdade, acionei, você tem a mão na força correta, vai para a mão agora, para o lado. O que aconteceu? Uma vez para o treino, eu sei que algum gol que estava aqui, nada de proteger, estava jogando muito, estava com o Pedro Braz. Aí, eu botei um aluno lá em cima, ele acionou, por dar o que ele fez isso aqui, ó. E fez o que ele ia ter a mão. O que aconteceu? Ele saiu e caiu dentro do forte. Entendeu? A lateral de arte estava cheia de criança na lenda. Estou ouvindo nem gritando lá. Estou ouvindo nem gritando lá! Ele saiu e ele estava lá. A gente falou que o homem não perdeu o forte, mas está aqui. Então, viz o pessoal aí... Não tem instruções, por isso que ele só tem desenhos. É. É, só não. É americano é bicho não. Só tem o que faço. Ele está na sede. É. Americano. Ah! Fazendo tentação do desenho aqui Tira essa tampa aqui E aí você faz E aí você faz E aí E aí Olha o americano Olha o americano Fala que nunca é melhor É a luta turma Nós temos aqui Um índio Que é nacional E outro lado Que é americano E aí Um índio Então vamos lá Cada fabricante tem um modelo de acionamento Aqui ó Vínio 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 Caramba Esse turma está vindo é lógico Tem outra turma Vão tu dar aula Viu Falta alguém assinar isso Senhoras e senhores Foi rápido agora aqui ó Olha o modelo aqui Desse pirotécnico aqui ó E vem do outro Você gira Ele vai ficar de novo No araníla lateral aqui Eu dou um sapa nele aqui ó Eu dou um sapa E depois eu fiz um Se eu der um sapa Vai ter uma mão Então o sapa vai acionar Você está muito fácil Ok Certo Olha não Olha não Ficina a pintura . 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 todo mundo todo mundo é comandante aquele mesmo modelo que teve aquele acidente lá em Anchova lembra? que arrepentou, quebrou porque ela não tem a quilha de metal certo? então como ela não tem a quilha de metal ligando se afasta do cinistro então ela vai se afastar é previsão, é até 10 minutos ela tem capacidade de navegação de 6 horas de navegação, mas ela não foi feita para navegar, ela foi feita para que? para se afastar do acidente e dar apoio, como salvamento ela é uma embarcação de sobrevivência e salvamento, ela faz o resgate quem estiver em volta da plataforma lá, dá o apoio ok senhor? também ela vai funcionando ela vai virar uma panela de pressão isso aqui, com vocês dentro ok senhor? vamos lá mais alguma pergunta senhor? esse modelo está adequado? antigamente era adequado, mas não é mais essa forma de cinto certo? é cinto três pontas e tem ainda aquele apoio nas costas ainda, tipo espuma para amortecer o impacto ainda então essa baleira é mais que o pessoal entra para não cair, olha o perigo olha o pé aí, olha o buraco Kl Kampf, é obrigada ele Tem que sair de volta por lá. Bora! O Marcelo já está suando igual a chaveira de brilho. É doido, quente! Padeira de uma chaveira mas então novas. Pelo menos de volta e depois vamos... Um bom descerado... Um bom descerado e com um bom descerado. Comenzão o abrigo. Um bom descerado! Um bom descerado.